O Brasil vai utilizar a partir de agora os parâmetros internacionais da Convenção das Nações Unidas sobre os Acordos Comerciais Internacionais resultantes de mediação, também conhecida como Convenção de Singapura. O Ministério da Economia apoiou a adesão do Brasil por entender que a Convenção de Singapura se alinha à política de recuperação e crescimento econômico defendida pelo ministro Paulo Guedes. A mediação é um procedimento da justiça onde as partes tentam chegar num acordo amigável com a ajuda do mediador, que não impõe uma solução para o conflito. A Convenção de Singapura reconhece o valor da mediação para resolver de forma amigável disputas em relações comerciais entre os países. O acordo está em vigor desde setembro de 2020. A adesão do Brasil segue agora para ratificação no Congresso Nacional. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.